Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E aí como é que vocês estão? Seja bem-vindo maio, mais um mês, mais um dia de vida, que temos que agradecer a Deus, mais um dia de trabalho, já agradeceram hoje, então vamos agradecer né, porque vocês assistem esses vídeos de noite, eu sei que a gente fica cansado do trabalho, termina os trabalhos, estamos muito cansados, mas devemos sempre agradecer a Deus por mais um dia, vocês sabem o quanto que é importante colocar Deus como prioridade em nossas vidas, então antes de tudo, antes de começar esse vídeo, agradeça a Deus por mais um dia, agradeça pelo dom que Deus lhe deu de amar, cuidar das pessoas, se você está me assistindo aqui, você ama cuidar das pessoas, você gosta de trabalhar cuidando da autoestima, das mulheres e a cada dia está tentando se superar, está tentando ser uma pessoa melhor, porque você está aqui assistindo esse vídeo, você quer aprender, então vamos agradecer a Deus por mais um dia e por mais um mês que estamos entrando agora, não é isso? Bora lá pro passo a passo desse cabelo, temos muitas coisas pra conversar, mas antes eu tenho que fazer um aviso pra vocês, aqui na minha cidade, hoje, exatamente hoje, está caindo uma chuvinha, graças a Deus, uma chuvinha maravilhosa, que eu só tenho a agradecer, quem mora no sertão, no nordeste, a melhor notícia que a gente pode receber é que está chovendo, então está chovendo aqui, então caso vocês escutam algum barulhozinho, pode ser trovão, pode ser água caindo, então ignorem aí, tá bom? E vamos lá. Em primeiro lugar, se inscreve aqui no canal, tá? Eu nunca peço no início, se inscreva no canal se você for novo por aqui, deixe um like nesse vídeo, deixe as suas dúvidas aqui nos comentários depois que eu terminar o vídeo todo, caso eu não tenha falo o que você tem dúvida aqui no vídeo, viu? Bora lá. Vamos fazer um retoque de raiz, a progressiva que eu estou usando, vocês já viram, é a Agiloterapia da Decolore, ela eu já faço nesse cabelo já há um bom tempo, acho que já tem uns 2 ou 3 anos que eu faço essa progressiva no cabelo dessa cliente, ela é adepta mesmo, ela não quer trocar, eu já falei a vocês que toda cliente é assim, você que está abrindo o salão agora, que está estudando ainda, que vai começar a trabalhar, aprendam, as clientes têm preferências, viu? Ela chega no seu salão, a primeira vez você vai ter que falar para ela, né, a respeito dos produtos, mas com o tempo ela vai escolher, tá? Ela vai dizer, eu quero esse porque eu sempre fiz esse, eu gosto dele, dá certo, tem algumas clientes que deixa, que confia no profissional e deixa a critério dele, mas a maioria querem fazer produtos que elas já estão acostumadas, que você fez uma vez, deu certo, elas não trocam. Então eu faço nessa cliente há um bom tempo, essa progressiva, e eu continuo fazendo porque ela gosta muito e dá certo. Vamos lá, eu comecei lavando o cabelo dela com o shampoo detox, comenta, vocês já sabem, né, eu sempre lavo com ele, é porque fica muito produto em cima da bancada, aí eu acabo que não acho legal e eu não boto, vou ter os dois que eu quero falar mais deles aqui. Em primeiro lugar, eu comecei lavando com o shampoo detox, o Comenta da Dicolore, mas, ai Glorinha, eu não tenho o detox, então lava com qualquer antirresíduo que você tenha, mas tem que ser antirresíduo, o bom do Comenta é porque ele é uma linha específica já, e ele trata, além de fazer a limpeza, ele trata muito porque é um shampoo apropriado pra fazer esse tipo de abertura de cutícula, abrindo e tratando, então ele é apropriado, mas se você não tiver, pode usar outro aí que você tenha, não tem problema nenhum. E aí, tudo bem. Depois de lavar o cabelo com o shampoo antirresíduo, eu já venho aplicando, vou primeiro secar o cabelo, antes disso eu tenho que falar sobre o Cassuplime, né. Em primeiro lugar, eu lavei o cabelo, e aí eu venho aplicando o Cassuplime, que é aquele produtinho que eu mostrei, porque eu venho aplicando ele. E isso eu quero que vocês entendam, isso é referente somente a essa progressiva que eu estou usando. Quando eu estiver falando de outras progressivas, aí vocês vão entenderem, mas falando da Agiloterapia, eu só uso o Cassuplime pra ela, porque ela é uma progressiva que tem mais de um tipo de ácido em sua composição. Ela tem vários ácidos e ela é uma progressiva forte. Não tem formol, ela não tem formol de jeito nenhum. Porém, é uma progressiva aqui que, se eu pegar ela, eu não tenho medo de aplicar em cabelo nenhum. Um exemplo, cabelo com tioglicolato de amônia, cabelo com guanidina, não pode aplicar Agiloterapia, porque não é compatível. Então, ela é uma progressiva forte. Aí, o que que acontece? Eu uso o Cassuplime pra proteger as partes que estão alisadas, mesmo que o alisamento tenha sido feito com ela. Eu protejo as partes que já estão alisadas, pra eu poder ter um alisamento mais tranquilo e mais sadio. Então, eu só faço a aplicação do Cassuplime, ou na progressiva Agiloterapia, ou pra fazer luzes, retoque de luzes. E só é pra retoque. Então, o que que vai acontecer? O Cassuplime vai proteger as partes que já tem química. Ele é um plex. Quando você estiver fazendo luzes, que você estiver tirando as mexinhas que já estão com a cor boa, aí você vem e aplica o Cassuplime. É nessa função que ele age. Então, se você não tá usando a progressiva Agiloterapia de colore, você também não vai usar o Cassuplime. Porque eu só uso ele na função, como progressiva, se for com a Agiloterapia. Então, não uso ele em outra progressiva de jeito nenhum. Agora, ele só serve pra isso? Não, ele não só serve pra isso. Ele serve pra fazer um tratamento. Às vezes, se a cliente chega com o cabelo muito danificado, eu lavo o cabelo, aplico ele e escovo e prancho com ele no cabelo. Fica maravilhoso. E eu só tô explicando mais sobre o Cassuplime, gente, porque é um produto que vocês não têm intimidade. E vocês me perguntam demais sobre ele. Então, eu estou falando, viu? É pra isso que ele serve. Aí, bora lá. Lavou o cabelo, aplicou o Cassuplime. E isso somente se for retoque de raiz. Se você for fazer a primeira vez, não precisa aplicar o Cassuplime. E aí, tudo bem. Lavei o cabelo, apliquei o Cassuplime com ele molhado. Aí, é o que eu venho secando. Depois de ter aplicado ele, é que eu venho secando. Aí, seca o cabelo 100% e venho aplicando a progressiva somente na raiz do cabelo. Aí, quando você aplicar somente na raiz, como eu estou falando, você vai deixar o tempo de ação. O tempo de ação aí vai variar de acordo com o cabelo, tá? Você vai fazer... Vai deixar de acordo com o cabelo. Eu costumo deixar de 40 minutos a 1 hora. Só isso. Não deixo mais que isso, não. Porque é como eu falei. Essa, pra mim, gente, eu não estou falando de acordo com o que o fabricante me diz, não. Mas eu trabalho com várias progressivas aqui no meu salão. E pra mim, a giloterápia é a mais forte. Não tem um cabelo que ela não alise. Porém, ela não pode ser aplicada em todo tipo de cabelo. Por isso que é o que eu acho importante eu ter euzinha, tá? Estou falando de euzinha. Eu ter mais de um tipo de progressiva. Porque aqui no meu salão, o forte é alisamento. E se eu não tiver uma progressiva pra atender cada necessidade aqui, eu fico no prejuízo, né? Então, eu preciso ter uma pra cada tipo de cabelo. Aí, bora lá. Apliquei, deixei 40 minutos nesse cabelo porque não tinha necessidade de deixar mais. Mas eu deixo em torno de 40 a 60 minutos, tá? Depois do tempo de ação, a marca pede pra fazer o enxágue. Eu não faço. Eu prancho com 100% do produto. Por que, Glorinha, tu faz isso? Porque quando eu comecei a comprar ela, o pessoal, meus representantes, me indicavam que pranchasse com um produto que não ia ter problema nenhum. Mas sempre a base de um teste de mecha. E foi assim que eu fiz e dá certo até hoje. Eu nunca usei a Agiloterápia fazendo enxágue. Mas eu acredito que ela alise. Porque ela... Eu já fui pra um evento da Dicolore aqui na minha cidade e usando ela e o pessoal lá, né? Que tava fazendo, dando o workshop. Fizeram ela enxaguando o produto e o alisamento foi perfeito. E o cabelo antes era bem difícil. Bem difícil mesmo. Porém, eu nunca testei, gente. Eu amo fazer ela assim, ó. Ela não danifica o cabelo. Ela não fragiliza. Ela deixa o cabelo perfeito. Eu gosto. Se você quer fazer, você faz do jeito que eu faço. Mas sempre faça uma base de um teste de mecha. Viu? Que é pra você trabalhar com segurança. Eu sempre faço um teste de mecha. E aí, depois que eu apliquei, né? Deixei o tempo de ação. Aí, como eu falei pra vocês, eu seco. Seco. Do jeito que vocês viram, secando com pente. Eu venho secando com pente pra poder pranchar desse jeitinho que vocês estão vendo. A única coisa que é ruim é porque fumaça bastante. Mas você quer o quê, né? O cabelo tá com produto. Então, ele vai fumaçar bastante. E aí, eu faço dessa forma que vocês estão vendo. Eu passo bastante vezes na raiz. E nas pontas eu só passo algumas vezes e com a mecha grossa. Vocês têm me perguntado muito isso. Se progressiva ácida não vai fazer com que as pontas afinem ou quebrem. Isso depende de acordo com como você está fazendo. Como é que você tá fazendo? Você tá pranchando do jeito que você prancha a raiz, você tá pranchando as pontas? Porque isso você não pode fazer. Você tem que pranchar a raiz porque ela está cacheada. As pontas você desce poucas vezes. Até porque eu estou usando a Lise Extreme. Nessa chapinha aí, que é a minha danificada, eu tô usando na máxima. Mas na máxima, ela tá crescendo igual a 410 na chapinha nova. Então, é só você saber trabalhar. Faça as coisas direitinho que dá certo. E aí, não se iludam muito por propaganda, gente. E eu já vejo tanta gente mandar mensagem pra mim a respeito dessa Lise Extreme. Não se engano com propaganda, não. A Lise Extreme é a melhor chapinha que eu já peguei em minhas mãos. É a melhor. Porém, você precisa saber trabalhar com ela. Entenda que ela é uma chapinha e é que é você que domina ela. Não é ela que domina você. Então, você tem que fazer as coisas direitinho. Tem que usar ela direitinho pra não danificar o cabelo de sua cliente. Então, eu trabalho com ela. Pra mim, na minha opinião, foi a melhor chapinha que eu já trabalhei. Mas, olha, você tem que tomar cuidado. Você não pode fazer de todo jeito. Não pode usar essa chapinha em temperatura máxima se você... Sem fazer uma avaliação do cabelo. Sem saber se esse cabelo merece aquele calor todo. Entendeu? Aí, pronto. Vamos lá. Depois que eu passei a chapinha mecha por mecha, eu venho pro lavatório depois de ter esperado a cabeça dela esfriar. Isso é interessante. Tem que deixar a cabeça da cliente esfriar. Aí, você vai fazer o que agora? Você vai lavar e tratar. Prestem atenção no que eu tô falando no vídeo. Pra vocês depois não me perguntarem de novo. Olha, eu só vou lavar esse cabelo agora de shampoo. Porque eu deixei 100% do produto. Se eu não deixar 100% do produto, então eu não vou lavar de shampoo de novo. Eu vou até tratar o cabelo dela com esse kit Arganjo Joba da Dicolore. Porque o cabelo dessa cliente aí é muito ressecado. E essa linha Arganjo Joba é a linha perfeita pra quem tem cabelo ressecado. Essa linha foi feita exclusivamente. Porque, pense em nenhum produto bom pra tratamento. Eu nunca peguei. Gente, é sério. É incrível. Se você não faz progressiva no seu cabelo, se você é cacheada, não gosta de alisamento, tem essa linha de Arganjo Joba. Você não imagina o quanto que ela é boa. Muito boa mesmo. Então, agora eu vou vir tratar. E isso é referente à progressiva agiloterapia da Dicolore. Eu vou lavar de shampoo de novo. Por quê? Porque eu deixei 100% do produto. E aí, depois que eu lavar, eu vou vir fazendo a hidratação. Essa linha Arganjo Joba da Dicolore tem o seu shampoo e tem a sua máscara. Por que eu tô fazendo assim? Porque vocês estão acostumados a ver eu fazer o kit repositor de carbono. Mas, eu gosto de usar o kit repositor de carbono. Porém, eu fiz o tratamento com essa linha só pra abrir a mente de vocês e vocês enxergarem que tem várias formas de fazer o tratamento. Pode fazer assim, pode fazer também com o kit de carbono. Mas é só pra vocês terem mais ideias, caso você não tenha o kit de carbono. Essa máscara é muito boa. Gente, é você botando o cabelo. Você já vê o cabelo brilhando, desmaiando. Muito boa e muito indicada. Olha, pra salão. E vocês sabem, né? Que os produtos da Dicolore são exclusivos pra salão. É muito bom. Profissionar de beleza que tem certificado. O contato da minha representante vai ficando aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir. Mas, olha, é muito bom você ter essa linha no seu salão. É muito bom esse kit Arganjo Joba. Pra você fazer um tratamento de nutrição. Por quê? Porque a gente sempre vê kit de reconstrução, kit de cauterização. Mas, kit de nutrição não é todo mundo que dá essa atenção. Pra um kit de nutrição. Que é repor o óleo do cabelo, repor os lipídios. Porque isso tá um pouco mais esquecido. E a maioria das minhas clientes tem o cabelo muito ressecado. Então, eu invisto muito em nutrições. Pra mim, vale muito a pena. E assim, eu indico demais pra vocês. Porque vale a pena. É um produto bom. E não é só pra cabelo com química alisado. É pra todo tipo de cabelo. Uma aplicação desse kit de nutrição. Você fazendo. A cliente vendo. A seriedade. Ah, ela tem shampoo próprio. Não é o shampoo normal do lavatório. Sem contar que ele tem um cheiro maravilhoso. Vocês sabem que o óleo de Argan tem tudo um cheiro bem forte. Ele tem um cheiro maravilhoso. E outra, viu? Essa linha Argan e Jojoba tem até reparador de ponta exclusivo. Que é o meu favorito aqui do salão. Todo mundo já sabe. Eles têm uma linha exclusiva de reparador de pontas. Então, a cliente vai ver o quanto que você é organizado. Você tem um kit completo. Ah, hoje vai fazer uma nutrição. Então, eu vou fazer a nutrição de tudo. Shampoo, máscara e reparador de ponta. Isso são pequenos detalhes que pra você pode não fazer muita diferença. Mas pra sua cliente faz, viu? E você tem que levar em consideração isso. Você está iniciando. E você vai chamar a atenção dos seus clientes. É isso. É tendo diferencial. Ou seja, olhe pra todas as pessoas ao redor, onde tem salão aí na sua cidade. Olhe pra todos eles e veja como é que você vai se destacar. O que é que você tem de diferente? Pra poder se destacar no meio do mercado. Entenderam? Agora, eu vou prender o cabelo da cliente com a minha amarração de toalha. Que eu sempre faço isso. Eu vou só filmar pra vocês porque eu já expliquei como é que faz. Eu quero que vocês aprendam. Tá vendo? Prendi ali, fica ótimo. Vou finalizar com o liso mágico. Também dá de colore. E vou só sacar esse cabelo e pronto, meu amor. Está pronto. Vocês aprenderam direitinho como é que faz. Lavar o cabelo é importante. Aplicar o produto. Tratar o comprimento alisado. Vocês podem ver que esse cabelo é super volumoso. Já tem 3 anos que eu faço o cabelo dela. E ele é volumoso. Ele não perdeu o volume. E eu aplico o produto. Não tem problema nenhum. Tá vendo que é um cabelo cheio. Tá lisinho, mas ele é cheio. Porque o procedimento feito, bem feito, ele dá certo. Lembrando que é uma progressiva zero formol. Eu não trabalho com formol no meu salão. E mesmo assim, eu tenho resultados bons. Então, qual é o segredo? É saber fazer direitinho. Fazer da forma que tem que ser feita. Sem pressa. Porque quando você faz com pressa, você não entrega um resultado bom. E tenha produtos bons, material bom. E faça suas coisas direitinho que dá certo, viu? Lembrando que eu estou deixando para vocês aqui na descrição o contato dos representantes que vendem a de Colore, viu? E agora eu vou só secar esse cabelo. Mostrar para vocês o resultado final. E lhe dizer se você gostou desse vídeo. Se você gostou das dicas, se inscreva aqui no canal. Eu sei que tem muita gente assistindo que não é inscrito, viu? Se inscreva. Isso me ajuda muito, gente. E me motiva a continuar gravando vídeos assim para vocês. Se você gostou, compartilha. Bota no teu Facebook. Bota lá no teu Instagram. Me marca no Instagram. Me segue por lá. Aqui eu posto vídeos todo dia. Aqui também. Vocês sabem o quanto que eu sou direitinho com os vídeos. Todo dia sai vídeo para vocês. Então, eu peço. Se inscreva aqui no canal. Me segue no Instagram. E esse foi o resultado do cabelo. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.